Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program e vamos dar continuidade hoje aqui nos trabalhos né no episódio passado eu iniciei a fabricação do Grafeno atualmente estamos nessa posição aqui de Grafeno produzido e eu já tô mandando ele para cá já borrifado né eu passei o borrifador aqui ó já aproveitei aqui ó o esqueminha né e já passei o borrifador por aqui então tá todo mundo sendo borrifado agora né e aqui tá caindo aqui o Grafeno já tô produzindo um motor aqui né esse motor aqui na verdade é um container né de partículas ele tá sendo produzido com todos borrifados porém porém a minha esteira é a minha esteira MK3 ela não trabalha com todos borrifados né na verdade ela tá borrifando só a esteira 2 mas na verdade eu não deveria essa esteira 2 aqui eu não deveria borrifar ela porque ela é um produto né ela é um produto final né a esteira MK3 ela é um produto final então ela não necessita de ser borrifada mas como eu tô usando é como não vai fazer muita diferença aqui para a quantidade que a gente tá fabricando de esteira MK3 que já tá sendo fabricado né Cadê aqui ó já tem 133 ó tá então ela já tá sendo fabricado até puxar essas daqui tudo aqui para minha mão 278 tá então é não tem problema mas o certo era para não borrifar a esteira MK2 já que ela não necessita né da borrifagem e aí agora com o grafeno né em mãos a gente já pode iniciar a nossa fábrica de desse cara aqui ó né que é o a logística planetária né para depois a gente poder liberar a parte interplanetária mas como eu falei no episódio passado eu preciso do do chips né preciso de fabricar o chips eu tava pensando aqui como já tenho muito motor armazenado e aqui já é querendo ou não uma fábrica de de motor né que já fabrica motor dos dois tipos aqui para chegar até o final e fabricar o azul eu pensei em trocar essa fábrica aqui para uma fábrica de de chip mas para isso eu tenho que trazer né o que eu tenho atualmente de de placas placas de silício eu tenho que levar para lá porque a minha fabricação de silício aqui ou né pegar aquela pedra que eu já tenho ali né e passar ela já para fabricar o meu próprio silício através dessa porque é muita pedra aqui né eu não tô usando praticamente nada dessas pedras aqui ó no na parte ali de fabricação do do ácido então é um veio aqui de 500 mil pedras eu vou usar ele para fabricar esses primeiros chips aqui depois que a gente tiver a logística interplanetária aí a gente vai estar trazendo esses chips para cá direto né então não vai precisar então como aqui já tá produzindo é a pedra já borrifada aí eu poderia já tá usando esse essa essa esteira aqui né puxando para o lado de cá né para fabricar aqui o meu silício e fabricar os meus processadores já desse lado aqui e eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer só que eu acho que eu vou usar essa esquema aqui ó acho que eu vou usar que esse esquema aqui ele tá bacana para gente poder transportar material para tudo quanto é canto é eu vou dar uma ajeitada nesse terreno aqui eu gostei disso aqui eu vou dar uma ajeitada nesse terreno aqui para trás aqui assim mais ou menos ó e eu vou replicar isso aqui mais duas vezes para aumentar essa produtividade aqui então vou dar um ctrl c aqui e vamos copiar isso aqui tudo ó vamos copiar um dois e aí o opa tá na acredito ficou um terreninho aqui de nada sem aí pronto só dá um ctrl v direto aqui aí agora eu tenho três dessas aqui de fabricar esses cara aqui e aí eu vou colocar isso aqui de fabricar as pedras para é não bate ó não bate a Blueprint não bate por causa do grid eu conseguiria colocar para cá talvez ó aqui no lugar onde eu construí ela é praticamente o único lugar onde eu consigo copiar ela de volta não consigo girar ela ó para colocar em outro lugar infelizmente o único lugar que eu conseguiria colocar ela seria aqui atrás eu teria que trazer a pedra para cá para trás então para poder fabricar ela ela usando mas aí eu tenho que fazer mais fácil fazer outro layout desse aqui na frente aqui não é um layout difícil de fazer não só faltou um pouco de fábricas ali né é faltou ferro e e placas circuito olha e buscar eu já vou pronto já fui buscar o material necessário agora eu só começo só a encaixar isso aqui para cá na verdade é que encaixa aqui né é faltou alguma coisa aqui porque que não tá ele não tá transferindo aqui alguma coisa do errado aqui deixa eu cortar isso aqui e colocar de volta aqui aqui aí agora sim agora tá dividindo né já tá dividindo com esteira MK3 aqui eu faço a mesma coisa agora e a gente vai ter uma ótima produção agora de grafite né eu acredito que não vai dar conta então a melhor maneira melhor coisa a fazer aqui eu acho que é realmente dá um upgrade aqui é na parte que traz talvez esse carvão né para cá para gente ter esse rate aí bem aumentado né que agora a gente tá trabalhando com esteiras MK3 agora todo vapor eu dou um upgrade nesses aqui também aqui também talvez já já falte item deixa eu ver quantas eu tenho ainda 135 ainda tem bastante acho que já dá para fazer tudo sim já fiz upgrade nesse agora nesse que deu erro de novo vou tentar copiar isso aqui passar para cá aí agora foi só falta o upgrade aqui pronto agora é upgrade aqui em cima também né nesses daqui e os que estão levando para lá e já vamos plugar tudo numa esteira só só sobrou 10 agora então pode ser MK2 a gente troca tudo por enquanto vamos continuar com o MK2 já já dá para trocar todas ou a grande maioria porque aqui é mais a entrada a saída da MK2 aguenta né MK3 só não aguenta aqui a entrada beleza dei o boost aqui na produção de de carvão agora o carvão já tá sendo borrifado lá na frente só que eu falei que eu ia usar esse layout aqui mas eu acho que eu vou copiar só o final dele ali para fazer as fábricas na verdade é esse aqui aqui né não tem alguma coisa errada não esse aqui não tá errado esse aqui ó esse aqui continua produzindo é o imã aqui tá certo e é esse aqui ó que tem que ter duas fabricando fabricando cobre porque a gente vai usar esse aqui agora para fazer processador então esse aqui que vai dar um encaixe placas de cobre e aí que eu preciso aqui eu preciso agora fazer é mais um dessa aqui né mais uma dessa aqui aqui padrão para deixa eu ver essa aqui mesmo vou copiar ela essa aqui com o borrifador claro eu já vou usar essa blueprint aqui ó pior que eu puxei por aqui o cobre e acho que ele tá me atrapalhando aqui aonde eu passei o cobre aqui para para fazer lá os contêiner de partícula aí tá passando bem no meio aqui aqui ó deixa eu tirar aqui para aí já já eu ponho de volta deixa eu só dar um control V aqui ó é essa parte que eu não preciso né não não vai ter entrada borrifada por trás porque o material já vem borrifado né no caso vai ser o cobre e a chapa né que eu vou produzir muito chip chip normal e depois na verdade vou usar dois para fazer o a placa de circuito né e dois para fazer componentes né então vou gastar cobre aqui nos dois e chapas de ferro e aqui vai o bendito do silício né então vou usar provavelmente dois de cada a produção é dois de cada então vai ser dois de cada mesmo né e os produtos vão sair daqui né então a placa de circuito ela já tá ali configurada para sair então eu só faço alteração aqui para placa de circuito esses dois copia aqui as configurações colo no outro certo e aqui eu ponho para sair os componentes esta e essa são componentes é isso aqui já o resultado disso aqui já me dá processadores né e aí eu posso usar o subproduto que tem dentro desse aqui né que já são os os contêiner de partícula e eu posso borrifar eles também né só que o meu borrifamento aqui passou meio que batido aqui mas eu posso só dar uma encaixadinha aqui ó que não tem problema só que eu tenho que puxar lá de cima né infelizmente o jogo não me permite já copiar a altura né eu tenho que dar aqui os cliques aqui para cima aqui no caso 6 né 7 na verdade porque é um do mais um de altura do borrifador 7 de altura aí daqui eu conecto aqui ó bimba e daqui eu puxo assim ó e aí o material que vai sair daqui já vai sair borrifado é isso aqui eu desconecto esses caras aqui todos e do outro lado aqui também eu tiro tudo que não tem necessidade está conectado agora no momento né e até aqui eu vou ter que trazer o lado aqui o que placas de circuito né placas de chapas de ferro então eu posso trazer pelo lado de fora aqui sem problema para tirar eu posso tirar de qualquer altura desde que tem eletricidade né no então aqui eles já estão borrifados ó deixa eu ver aqui não não é nesse aqui tem bastante placa de cadê as chapas de aço de ferro quer dizer na verdade achei as chapas de pé eu tô nesse outro aqui ó do outro lado a gente vai puxar elas daqui já para lá já no esquemão e quantas eu tenho mais aqui MK3 eu não preciso delas agora mas só quero dar uma verificada enquanto tá tá tem mais 913 eu com elas na mão já tem mais de 913 não contei que estava lá em cima para eles aí fabricando o restante ó depois a gente vai trocar ali as esteiras da produção de petróleo então as chapas vão sair daqui ó vou usar MK2 mesmo não precisa de tanto 1 2 3 4 5 6 de altura sai daqui dessa lateral aqui ó vem por aqui e já encaixa aqui direto vou conseguir colocar já embaixo de onde tem ali o o o sorter ali já tá no esquema para puxar as chapas só que não vai ser num rate tão rápido assim que eu vou puxar elas não tá para pôr na esteira aqui realmente vou puxar na velocidade máxima aqui ó para pôr na esteira vou puxar na velocidade máxima agora para puxar para cá para dentro deixa eu tirar aqui só um pouquinho que já já eu vou decidir aqui ok aqui ok então aqui vai entrar a chapa de ferro a chapa de aqui de cobre que já tá aqui no esquema vamos só copiar na verdade essa entrada aqui não tem nada a ver nessa daqui ó posso tirar ela tanto essa quanto essa no chão item ali na verdade eu vou tirar essa parte aqui de trás porque aqui não vai entrar mais nada que vem da parte lá de tela já vai entrar direto as chapas aqui ó então o que eu posso fazer é virar ela para o lado de cá e aí tem que subir né 1 2 3 4 5 6 porque ela tem que chegar até lá o outro lado ela tem que chegar até essa produção aqui ó do outro lado a tem outra produção aqui não tem problema a gente pode tanto passar por cima quanto por baixo tá eu vou passar por eu vou probar só para vocês verem como é que é mas é o mesmo esquema tá para aqui com 2 distância desce um né aperta o shift para descer ele vem até aqui construindo lá normal desconstrói os outros e aí põe a chapa de novo para sair a partir daqui ó perspectiva foi para sair a partir daqui e aqui ela entra ela tava entrando já aqui ó já com esse esquema aqui já desse sorte puxar nessa velocidade e aqui é só para o lugar de volta do de lá de baixo para o de cá então se você passa por cima você também consegue passar por baixo da mesma forma e aí eu tô mantendo o rei ali agora também tá entregando bem devagarzinho para quê para não encher tá para continuar nessa produção aqui constante ó tá vendo só entra só sai o que precisa só tá vendo bem devagarzinho ali entra pega e já vai usando tá vendo bem na manhã tá você pode regular a entrada nos seus containers com o sorters aí você consegue regular a entrada e a não tem a saída também né mas é mais importante a entrada aí o que eu coloquei o sorte mk1 para começar a entrar bem na moralzinha ali né e aqui por enquanto eu vou usar o sorte mk1 também para colocar as placas também bem na manhã eu já começo a fabricar as placas de circuito então aqui já deve ter placa de circuito na verdade ela já tá sendo puxada e sendo borrifada né ela já vai sair por aqui aí o próximo produto que eu vou produzir aqui vai ser os componentes então eu troco aqui pode ser o da na ponta aqui na verdade eu troco aqui para componente certo e agora vamos fazer ali a parte da fabricação do silício enquanto isso eu já vou enchendo aqui já de de placas de circuito bem na manhã tá vendo tá usando ali todo toda a entrada do do cobre tá usando quase que simultânea tá enchendo bem na manhã tá subindo cobre mas tá saindo bem rápido as placas ó e a gente vai usar esse cobre mais rápido ainda quando começar a fazer a parte dos componentes deixa eu só fazer ali aonde vai fabricar que é o mesmo esquema que eu usei lá para fazer o grafite mesmo esquema que eu usei lá para fazer o grafite pronto terminei aqui a construção né aí vocês devem estar se perguntando por que ele cortou a construção porque aqui era mais do mesmo né a única coisa que eu fiz aqui foi puxar um um sorter daqui né já borrifado já trazendo a pedra para cá né que ela vai entrar nesses nesses cara aqui eles vão triturar a pedra transformar em silício vai trazer a pedra para cá para cima né vai entrar aqui nesse reservatório aqui e desse reservatório aqui eu vou colocar um sorte saindo é com deixa eu colocar aqui com filtro de peraí deixa eu colocar o filtro aqui o filtro de placas de silício aqui né aí aqui só vai sair só se tiver placa de silício né então eu tô aqui com 16 smelters mas o correto mesmo é 10 para um né então precisa de 10 para cada um desse cara aqui ó para ele dar conta né então são 10 smelter de que derrete né pedra em silício para cada um que transforma silício em placas eu coloquei dois é porque senão ia ter sobra né ia ficar sobrando o tempo todo então pelo menos com dois aqui eu garanto a produção constante né então aqui é ficou bem básico eu só puxei daqui o o os borrifadores né e vieram para lá para cima então é melhor explicar só depois do que você ficar vendo uma construção que já tá fazendo o que outras já estão fazendo tipo aquela lá né agora vamos lá eu preciso começar a energizar esses cara aqui de preferência começar pelos borrifadores né então vamos colocar um embaixo desse borrifador aqui já para iniciar o processo para ele já começar a funcionar e agora um embaixo desse outro borrifador aqui para os borrifadores já estarem funcionando quando começar a produção então agora vou começar a puxar as antenas aqui ó pela parte de baixo dos do do sorters acho que aqui no canto faltou uma ainda aí boa agora pedra já começa a vir para cá só que eu preciso dar um upgrade aqui nessas esteiras porque elas estão mk2 ainda então dá um upgrade nessas aqui aqui essa já foi aqui e aqui pronto agora eu tenho uma uma divisão mais constante aí de pedra vai pedra para cacete então acho que provavelmente não vai ser pedra suficiente aqui para para dar conta aqui desse processo aqui mas na pior das hipóteses eu trago pedra de outro lugar mas por enquanto eu acho que isso aqui vai ser o necessário né aí já vai começar a produção ali aqui ah mas eu tenho que travar os baús de baixo esqueci mas já está travado é que não está saindo nada aqui já saiu alguma coisa são duas placas para cada ah tá esse aqui não está travado trava aqui e trava aqui e aí vai tudo vir para cá para se não isso aqui não é para travar não é esse aqui que é para travar agora eu pego essas placas todas aqui e já joga ela no terceiro baú para começar a borrifar aqui as 96 aí pronto começou a borrifar agora e elas já vão direto lá para frente né como aqui entrada vai ser bem lenta né que não é fácil não né produzir silício com pedra mas depois a gente vai precisar mais tá depois a gente vai fazer a logística interestelar é interplanetária na verdade aí a gente não precisa mais ficar derretendo pedra que isso aqui é mais no começo mesmo e aqui eu começo colocar para dentro já falar já iniciou a produção agora do das placas azuis já estão aqui já estão borrifadas já tá e agora com esses dois borrifados eu posso começar a produzir os meus processadores né então eu vou só copiar aqui o baú eu posso colocar ele nessa distância que eu nem vou colocar uma fábrica atrás que não vai precisar acho que eu errei aqui a distância né acabou o baú isso assim faz mais 10 aí para mim por favor aí dois vai dar espaço aqui será para fazer não dá espaço tem que ser um pouco mais para o lado tem que ser aqui ó eles não dá espaço da esteira o difícil é copiar esteira aqui agora né pegar o final da final da esteira que pegar o ponto de encaixe que é aqui ó vai ter que subir né um dois três quatro cinco seis aqui e deixa eu tentar pingolar aqui quase em aqui pronto isso aqui vai fazer já com que eles entrem aqui em cima né eles entrando aqui em cima quem tá lá embaixo tem acesso né independente se tiver aqui ou não então vamos colocar já para encaixar os produtos já para a parte inferior aqui tá legal vou ter que puxar os baús um bloco para trás caso do do grid mas é um sacanagem esse grid viu mas também eu escolhi trabalhar no lugar ruim né aí acho que agora dá um dois três quatro cinco seis coloquei no mesmo lugar não coloquei não acho que agora vai dar em aí agora deu certo mesmo eu tirar a parte de trás aqui né assim ó para não ficar aí tem parada ali atrás e aí aqui já começou a acumular agora placas de circuito e componentes e aí agora sim eu posso começar a produzir os meus processadores eu fazer duas mas acho só que uma só daria conta mas de qualquer maneira vou colocar duas aqui uma duas é uma ótima produção de processadores inicial para a primeira tá ótima normalmente começa com um só já tô começando com dois e depois mais para frente você pode despirocar né aqui entra aqui sai aqui entra aqui sai pronto primeiro processador ganha até uma uma conquista ali muito bom já começou a produzir os processadores processadores estão ficando aqui embaixo mas se eu quiser tirar esses processadores pela parte de cima eu posso também né mas eu acho que eu vou é deixa eu ver porque eu só consigo tirar né itens na mesma altura que eles estão tá é entrar itens quer dizer para eu desculpa eu posso produzir itens de qualquer altura então consigo puxar os itens que estão entrando lá em cima com as fábricas aqui embaixo então consigo eu consigo puxar de qualquer altura tá se eu der entrada no produto para ele vai ficar na no que tá referente onde ele tá tá então tem que tomar cuidado com isso só que já iniciou a produção de processadores eu quero borrifar o processador e eu quero borrifar esse cara aqui ó né o container é que já tem bastante ali também deixa eu dar uma acertada aqui ó acabou as esteiras azuis por isso que parou aqui ó as esteiras azuis não as mk2 já produzir todas que eu tinha vamos colocar esse restante que eu tenho aqui guardado para ele produzir mais e agora eu tenho um monte de esteira azul disponível aí ó tem muita agora para trabalhar então agora eu posso trabalhar só com esteira azul daqui para frente então o que que a gente vai fazer para finalizar o processo né de produção e que a gente precisa aqui desses caras aqui para produzir isso aqui ó a gente precisa da placa de titânio que a gente ainda não fez né os processadores que a gente já tá fabricando agora o container e o aço tá lá do outro lado sem problema a gente pode produzir aço aqui também porque a gente tem chapas de ferro que já vem aqui entrando aqui ó então a gente pode também usar essas chapas aqui para produzir aqui na frente eu vou pegar o finalzinho aqui que isso aqui é praticamente produção final né isso aqui né essa essa torre aqui ela é praticamente produção final né depois dela praticamente só vem aí a interestelar né que utiliza ela para produzir outra coisa depois da interstellar já é já são as que treinam os gigante gasoso mas aí é outra história né então vamos pegar aqui vou pegar daqui do meio termo aqui ó para borrifar todos os produtos eu precisar produzir aço ali mais para trás eu consigo produzir tranquilo então vou subir aqui ó todos os produtos que eu vou querer borrifar certo os processadores eu posso borrifar no chão mesmo posso trazer eles para cá pelo chão né os containers eu posso trazer por cima borrifando sem problema vamos puxar os containers aqui por cima um dois três quatro cinco seis eles vão entrar aqui ó certo e antes de pôr o sorter eu coloco o borrifador né vamos ver se tem aqui perto aqui algum para puxar dá para puxar daqui ó então eu coloco esse cara aqui e puxo esteiras para cá para ele ó aqui são sete de altura né um dois três quatro cinco seis sete e puxar daqui para cá confirmar aqui altura certinho sete já põe eletricidade embaixo dele já ele não funciona não vai borrifar nada já ponho o cara que vai puxar aqui certo e aqui eu já ponho o sorter para puxar quem o container tá é muito importante essa produção é já borrifada não tá borrifando ah legal marcelo muito bom parabéns eu deixa eu pegar e colocar uma antena aqui embaixo aqui que ficou desligado aí pronto agora sim tá borrifando e aí que eu faço agora vou pegar esses que entraram sem borrifar aqui ó e vou pegar eles com a mão assim pronto agora começou a borrifar eu jogo eles para dentro lá de novo que aí ele puxa e borrifa eles assim aí agora vai ficar assim puxa aqui e ele encaixa aqui certo o importante aqui é borrifar então eu posso conectar tudo direto já com a antena para dar energia já para esse sorter aqui aí já vai puxando já e fica tudo certo ou tinha borrifador aqui atrás ó tanto é que eu vou puxar porque eu acho que aqui meio que acabou né porque que tá acabando aqui eu acho que eu tenho que dar upgrade nas esteiras lá viu peraí deixa eu puxar daqui de trás porque meio que deu ruim aqui vou puxar aqui que eu preciso dar um upgrade aqui nesses dá para fazer assim direto aí boa voltou a encher se eu descobrir o que aconteceu aqui vou dar upgrade aqui nas nas esteiras do borrifador entendi aqui ó tá faltando carvão não tá chegando a tempo carvão aqui ó na produção da upgrade aqui nessas esteiras aqui que traz o carvão para fabricar os borrifadores não é só as esteiras que que estão lá trazendo o borrifador é a esteira que traz o carvão também eu acho que eu vou até colocar mais uma mais uma extrator aqui ó mas o lugar aqui estão meio ruim eu vou usar essa outra aqui desse outro lado para puxar para cá porque essas duas aqui estão dando conta eu vou plugar essa daqui junto com aquelas ó assim ó eu já dou upgrade aqui em tudo essa aqui já tá em mk3 aí acho que agora vai dar conta aqui ó vamos ver se o carvão tá chegando ali agora de boa aí agora tá chegando em todas talvez dá uma aumentada nessa fabricação de de borrifadores e provavelmente no próximo episódio como a gente já vai ter a logística a gente já faz um sistema de logística para entrega de borrifador já para todos os lugares já aumenta eles para mk2 eu já tenho tudo que eu preciso para fabricar os mk2 mas eu não quero fazer nessa área aqui não já já a gente vai trocar primeiro eu quero focar aí na logística planetária só que tá dando ruim aqui né mano porque mesmo assim minha produção tá muito fraca vamos fazer o seguinte como aqui tá borrifado já esses daqui já estão borrifado vou puxar para cá para trás e vou dobrar essa produção vou dobrar essa produção deixa eu ver quantas fábricas eu tenho aqui cinco uma duas três quatro vou dobrar copiar receita coloca o sorters pronto e agora traz esse material deixa eu apagar esse aqui e trazer por aqui ó colocar esteira puxando pelo lado de fora aqui já pluga nessa certinho não faltou eletricidade aqui né e agora o sorte para puxar não pode faltar borrifador não pô tá de brincadeira pronto esteira aqui eu tiro e aqui eu tiro também agora sim como é que tá entrada aqui ó vamos melhorar essa entrada aqui assim e a saída aqui também vamos dar uma melhorada não é que tá muito meia boca isso aqui é de épocas remotas aí do da base agora já já mudou as coisas a aumentar essa saída aqui peraí tá vindo burro não peraí não tá vindo borrifado assim tá errado isso aqui é aquela outra esteira lá atrás ó essa aqui não existe os borrifadores não estão sendo borrifados mais ó ele vai lá passar para trás então tá errado isso aqui tá vendo você vai aí construindo as coisas vai deixando para trás esse aqui beleza sai isso aqui também aí tá vendo a cagada esse aqui sim esse aqui entra aqui para borrifar esse aqui entra aqui para borrifar perfeito esse aqui tá tudo bem ser um mk1 só beleza aí e esse cara que tá passando aqui por baixo sim esses aqui estão saindo borrifados ó e agora sim eu pego esse aqui e plugo lá no outro sistema lá agora sim agora não tem problema só que o certo aqui mesmo era usar um um splitter aqui para balancear essa carga melhor tem que pôr um splitter em cima do outro aqui abrir aqui assim ó aí vai um splitter aqui e um em cima dele assim tá certo tá certo é mais ou menos certo né porque agora tem que encaixar esse cara a partir daqui ó será que ele encaixa aqui assim encaixa aí se tentar desconstruir o splitter que tá embaixo não dá tá ele tem um objeto em cima de cima dele eu poderia também colocar um splitter só com entrada lateral e saída por baixo tá é assim que fica melhor mostrar os dois jeito né para depois eu não sei julgado fazer assim também ó o splitter apertando tab aqui com entradas em cima tá vendo as duas entradas são na parte superior aí ele entra aqui ó dessa maneira que eu uso um só mas eu tenho que sair por baixo aqui ó aí eu sou obrigado a dar o pulinho da alegria aqui mas na verdade não porque esse cara encaixa aqui ó pronto agora vou dividir essa carga agora vocês tirar mais rápido daqui né os burrifadores que tem um monte ali ó e a saída tá muito lenta vou trocar esse cara aqui de lugar trocar esse cara aqui burrifador dando trabalho esse aqui pluga aqui e este aqui pluga aqui assim é esse aqui vem para cá né faltou esse detalhezinho aqui não vai deixar o lugar aqui não e aqui vai também não vai deixar e se eu tirar um aqui e plugar assim não vai deixar também ok se eu tirar um e plugar aqui aí ele deixa deixa eu coloquei a esteira ao contrário aqui por isso que não tá indo nada para lá tá invertida aí assim ó pronto agora ficou legal ó a esteira não parece tá mas é mk3 tá como eu tô gastando muito material ó tá vendo parece que ela tá indo devagar mas não ela ela só tá enchendo os os buffers né de borrifadores estão enchendo aos poucos aqui tem faltou muito né então eu tô tá enchendo tudo mas já já vai dar conta né a impressão que dá é que essa daqui é mk3 essa aqui é mk3 mas não tá tudo certo mesmo esse pedaço aqui tá estranho mk1 aqui ó pô aí você me zoa né jogo upgrade aqui de novo aí pô agora sim negócio me travando inteiro eu achando que era porque tava carregando os borrifadores mas não só tinha uma mk1 jogada aí no meio do nada aí problema nos borrifadores resolvido agora vamos voltar aqui ao projeto original é como é que tá essa produção aqui já tem 300 quase 400 já colisor de partícula aqui que tá faltando aqui que parou a produção do colisor de partícula deixa eu observar aqui isso aqui não vou usar mais vamos ver o que tá faltando aqui que o colisor de partícula parou faltando ah é eu parei a entrega aqui de chapas né eu não coloquei ou não tá chegando é tá sendo muito rápida a entrega para cá também então que eu posso fazer vou tirar esse cara deixa eu ver para aí eu deixar essa esteira mais rápido acho que começa a passar aí ó agora só puxa contém necessidade como é que tá essa saída aqui a saída talenta também ó vou trocar aqui para mk2 agora ver como é que ficou aqui agora o rei de aí agora vai um para cada agora é um para cada aí voltou a que eu vou produzir lá agora na verdade a saída eu posso colocar é o nível máximo na saída só tem que controlar a entrada nada a ver isso aqui eu posso colocar nível 3 já aqui ó sem problema o que eu tenho que controlar é a entrada tá a esteira pode ficar cheia sem problema esteira pode ficar cheia que eu tenho que controlar só as entradas já deve estar produzindo de novo já falar já tô produzindo já foi um para lá então eu tenho que puxar agora para cá os processadores eu disse que ia puxar puxar por baixo mas acho que é besteira puxar por baixo porque eu posso puxar no segundo andar que é 3 de altura 2 de altura na verdade e aí eu posso borrifar já usando esses borrifadores aqui ó vai dar menos trabalho 1 2 3 4 5 6 na verdade era 3 né 1 2 3 só 3 só aqui aí eu puxo daqui para cá que eu quero borrifar tudo colocar no meio ali que peguei bem na divisão do grid inclusive deixa eu ver se vai dar para puxar esses caras aqui não vai colocar assim porque é pouco processador não tem problema não aqui agora eu tenho que borrifar aqui aí aqui é 4 de altura aqui o borrifamento é bem na manhinha aqui processador vai sair de vez em nunca aí comecei a borrifar agora eu puxo os processadores velocidade máxima para tirar né velocidade não é reduzida ali para entrar mas o mais importante é realmente que eles estejam não é processador filho eu não marquei aqui ó o filtro é para processadores a produção ele puxa de qualquer altura tá tiver conectar direto na fábrica para sorte tem que estar na mesma altura da produção então esse baú aqui de baixo aqui eu tenho que travar para automação e já para os processadores e eu tenho que parar direto no segundo assim pronto agora a produção de processadores vem para o segundo deixa eu pegar as placas de circuito aqui de volta que entrou um monte aqui errado vem para cá a produção de processadores agora tudo ok eu já tá entrando aqui já tendo lá para cima então eu já tenho dois materiais certo agora vamos para o terceiro que é a bendita da placa de silício né que eu tenho duas opções aqui né focar ela para produção de material para fazer as estações planetárias né de logística planetária ou utilizar aquele pouco que eu trouxe para começar a produção amarela né eu prefiro dar um gásinho aqui na logística planetária e aí na próxima vez que a gente for lá buscar vai ser a única vez que que a gente vai buscar porque aí o material já vai ser para produzir é a logística interplanetária daí então eu deixei esse espaço aqui atrás já no esquema para que vou puxar um pouco de ferro né que aqui tem bastante onde tem aqui ó tem bastante chapas de ferro e a gente vai usar ela para produzir o aço será que cabe um baúzinho aqui no meio que aí fica top para puxar em elevadorzinho aqui ó deu quanto de altura 2 acho que se eu virar ele talvez dê aí teria que ser o baú pequeno aqui né aqui é uma logística só de de encaixe aí três de altura e errei o lugar assim ó eu já consigo puxar essas placas já borrifadas eu trago elas para cá para baixo para produção de uma só uma uma fábrica o suficiente né um smelter quer dizer aqui ó eu colocar de eletricidade nisso aqui para começar a funcionar assim entra aqui é uma produção bem chata mesmo tá fazer os esses cara aí de entrega logística espacial é planetária aí são bem chatos tanto eles quanto se vem depois deles tá são produções bem chatinhas mas depois que você pega a logística você já tem aí você pode focar as suas produções no lugar onde você quiser elas ficam bem redondinhas né porque aí você puxa só os itens que você precisa então vamos lá tá aqui vai produzir aço né já vai começar já derretei ali ó já tá borrifado então vai produzir sempre uma mais e aqui eu puxo direto para cá assim tem que pôr o borrifador no meio do caminho eu vou tentar pôr ele aqui ó nessa reta que eu acho que dá para puxar daquele lá em cima ó vou tentar aqui fazer uma gambiarra aqui dá para puxar desse aqui aqui para baixo tá dizendo tá colidindo eu vou tentar sair sair com um de altura um dois três quatro cinco seis sete tentar sair assim ó e puxar para cá ele não vai permitir quer ver por causa do grid permitiu beleza perfeito aí ó na reta agora começa a puxar esse aço aqui que já tá acumulando dessa forma lá o aço devidamente borrifado também e agora é só pingou lá botar para cá o aço né não tem problema os dois contêiner aqui de baixo tá sem automação porque o aço vai lá para cima e a fábrica que vai produzir ela vai trabalhar só com o material só né vai trabalhar com uma entrada só assim ó tudo que ela precisar ela puxa do lugar onde tiver em qualquer um desses então aqui nós vamos fabricar quem a bendita da estação logística então agora aqui para fechar essa conta tá só faltando um cara aqui que ele vai me atrapalhar deixa eu ver se tem aqui o material para fazer faltou componentes pegar aqui um pouquinho de silício pronto só ajustando aqui o aço aqui jogando ele na esteira de volta que ele não tava sendo borrifado ainda fiz o esquema aqui dos borrifadores aqui ó e aqui eu já meti aqui né o projeto aqui para borrifar o minério né e o minério entra borrifado e sai daqui a placa né eu vou aumentar minha produtividade né borrifando esse minério e aí já que sai aqui a placa ela é borrifada e ela entra aqui já também borrifado agora tá entrando ali todo o aço tá todo mundo já com o upgrade ali do borrifamento agora sim agora agora eu vou lá buscar o meu bendito do do minério de titânio né que eu trouxe acho que uns dois episódios atrás tava guardadinho aqui ó deixa eu jogar tudo isso aqui para cá joga esse material para cá peraí deixa eu fazer o contrário aqui joga para lá o minério mais fácil joga para o minério deixa eu pegar aqui ó colocar um baú aqui no chão joga tudo minhas coisas para dentro do baú e agora sim eu pego todo o minério mais fácil agora eu vou lá já pingolo lá para iniciar a produção dessa bendita logística planetária borrifadores todos cheios tudo ok tudo certo só só jogar para cá pimba já começa o processo tá eu vou deixar com um só tá não preciso ter pressa aqui porque a ideia aqui é é que esse cara que seja produzido bem na manhã são 40 já tem seis já então aqui agora é só deixar rolar e eu já tô finalizando a produção do primeiro com isso eu concluo a nossa essa estação né planetária logística planetária ela é bem tá tem condições bem específicas para utilizar ela e a primeira delas que você precisa de muita eletricidade para abastecer ela tá e você precisa também claro né não posso deixar de citar eles aqui os drones eles são produzidos aqui na área da área de itens tá vendo aqui ó cada drone custa cinco placas dois processadores e dois traços né como a gente já tem todo o sistema que já pronto para processador já borrifado e tudo mais gente provavelmente vai produzir eles aqui também não vou trazer placas de ferro para cá vou colocar mais uma fábrica aqui provavelmente ó deixa eu tenho uma eu não tenho material nenhum colarguei tudo lá né mas aí no próximo episódio a gente faz rapidinho para produção do mais difícil é isso aqui né o mais difícil é fazer isso aqui e para fazer os drones não precisa de não precisa de titânio né só vai ferro mesmo e cobre né e silício né que vai nos processadores do silício mas é bem mais fácil porque não envolve titânio não envolve nenhum material mega complexo né de produção mas aí no próximo episódio a gente já engata de vez na logística planetária deixa eu colocar mais um pouco de material aqui porque eu tenho que buscar o resto dos meus equipamentos que ficou sem sem baú pequeno aí pronto agora sim agora ficou mais fácil que eu jogo tudo para lá pronto todo minério de titânio que eu tinha tá aqui tá só deixar rolar produção ali ó tá vendo já tem duas já tá ela vai parar quando chegar no máximo aqui eu não lembro quantas são mas ela vai parar ali automático tá então não preciso me preocupar deixa eu pegar meu material aqui de volta finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no não peraí deixou construir a estação vocês verem né quem não viu ainda vai ver agora colocar ela aqui no meio das fábricas aqui para ficar bonito ficar bonito para foto mas antes eu tenho que pegar ela pegar uma só aqui pronto assim aí que bonito bimba aí você configura ela aqui dentro aqui com a quantidade de megawatts que você quer que ela consuma né atualmente a nossa essa malha aqui ela tá operando em 100% que ainda tá carregando baterias né mas a gente pode colocar aqui até 60 60 megawatts de uma vez de carga nunca é necessário tá geralmente você trabalha ali nos 10 nos 12 9 mais ou menos né que já é o suficiente já para carregar né coloca os drones e separa tudo direitinho aqui mas sair desde o próximo episódio né eu já falo certinho como funciona beleza finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu valeu e aí 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 e aí